O que é que está acontecendo com a equipe? É bastante difícil. Está a ser complicadíssimo para mim. Há cinco semanas, não contava com tanto tempo, mas espero voltar o mais rapidamente possível. Tenho sido algumas dores. Já comecei a fazer trabalhos com a equipe, a correr no campo. Vamos ver o que é que tudo pode acontecer. O que é que está acontecendo com a equipe? Espero dentro de uma semana conseguir voltar para conseguir ajudar a minha equipa e estar pronto também para a seleção. O que é que está acontecendo com a equipe? Sim, eu acho que neste momento não tem importância qual o jogo eu jogar. A importância é voltar bem, voltar 100% para conseguir ajudar aí sim a minha equipa a 100%. Olá a todos. Antes de mais quero agradecer bastante a todos os comentários, a todos os agradecimentos a vocês todos por terem sido umas pessoas fantásticas a apoiarem-me neste momento difícil para mim, que é estar parado. A vocês um grande abraço. Espero voltar o mais rapidamente possível para conseguir fazer golos, dar-vos alegrias e muito obrigado por me apoiarem. Um grande abraço.